O golpe de 64 tem um papel para além de sua geração. Ele danifica o processo democrático de uma nação inteira. O Brasil, até hoje, sofre com penas de antiparticipação, de antiexercício da democracia. O PT, em sua trajetória, sempre lutou contra esse processo, lutando para uma democratização ainda maior, uma planificação das decisões, sendo assim nos orçamentos participativos, nos debates com a base. 1964 tem que ficar lá atrás. Tem que ser análise de estudo e crítica, para a gente sempre lembrar, ditadura nunca mais.